A qualquer momento iremos ouvir o som da trompeta soar Os crentes remidos de todas as nações ouvirão a trompeta soar A igreja do Cristo vai reconhecer toda aquela trompeta soar O arrebatamento vai acontecer quando o som da trompeta soar Dia de grande flor, de muita opção, para aqueles que não se preparou Dia lindo, de glória, de muito louvor, para aqueles que esperam o Senhor Pode ser hoje a volta do rei Pode ser hoje a volta do rei Tudo nos mostra que eu fiz a próxima e eu sei Pode ser hoje a volta do rei O céu vai se abrir, ele aparecerá Jesus não crescerá, todo ano eu te ver Os novos em Cristo ressuscitarão Com o glorificado vamos receber Uma voz de comando com um general Levando as tropas iremos ouvir A trompeta de Deus é o grande sinal E isso significa que é o mesmo do fim Satanás dominado e a morte vencida É o grito sobre o vento da igreja querida E aguarda o amado como prometeu Voltar e levar sua glória para o céu Pode ser hoje a volta do rei Pode ser hoje a volta do rei Tudo nos mostra que eu fiz a próxima e eu sei Pode ser hoje a volta do rei Tudo nos mostra que eu fiz a próxima e eu sei Muito lindo, ó Não vai abrir O grande livro da vida Jesus vai abrir E com sua voz tão linda Meu nome quero ouvir Jesus Cristo chamará E dirás Fim de bendito do Pai Para o reino que eu busco Preparado está Quero te perguntar Se ele voltar Se ele voltar agora Para levar-nos para o céu Será que vai subir Se não pisca de luz Jesus aparecer Será que vai subir Aleluia É chegado o momento de nos preparar Não sabemos a hora que Cristo virá Eu só sei que ele vem Eu sei Eu sei Eu sei que ele vem Então o pardo que vem O pardo que vem Pra que ninguém toma a culpa Amigo Jesus já está voltando Estamos vivendo Nos últimos momentos Na igreja do Senhor É verdadeira É o pai do meu filho Irmão com o irmão Rei do mundo A reino Nação contra a nação A vida não diz Quando tudo isso acontecer É somente o começo do fim Ela e surgirá nas lumes Compadela e conta a glória Que nós que receberam os gritos Seremos transformados A vida do meu filho E aquele que me ser Será chamado filho de Deus E se aceitará com ele Em seu trono E receberá no mundo Cabe o Deus Uma coroa de glória Sonte-me caindo os igrejos Sonte-me caindo É tempo de despertar Israel Pode ser hoje Amor Canto o rei Só que essa é dita Levante as suas mãos E diga Eu te amo Respira o tempo Pode ser hoje A volta do rei Deus está aqui